Se liga nessa nova tecnologia pra se descongelar carnes, cara. Não usa eletricidade, não usa nada, promete colocar a carne ali e descongelar numa velocidade ultra rápida. Será que funciona mesmo? Tá na mão, vamos ver. Vamos ver se funciona, como funciona. Essa é uma superfície grande, percebe que ele tem essas tirinhas. Engraçado, no meio tá sem, não sei o porquê. Então, tamo aqui, nossa tábua zica, uma tábua de plástico, uma tábua de madeira. Tá aqui, nossos três bifes. A gente vai armar um celular aqui com um time-lapse. Eu vou pegar três cubos de gelo, vou colocar um nessa tábua. Um, vou colocar aqui porque ele vai começar a escorregar. Nossa terceira bandejinha fica aí. Agora, vamos aguardar e vamos ver o resultado. Ó, passaram 20 minutos no nosso time-lapse. Essa aqui ainda tá dura. Essa aqui ainda tá dura. Olha, essa aqui tá 100% descongelada, cara. Tá testado e tá aprovado.